Aí pessoal, estamos aqui na cascaleira fazendo o resgate do cadáver encontrado Vamos desfocar um pouquinho para não mostrar o corpo, né? Estamos aqui os militares do Corpo de Bombeiros Estamos aí fazendo a questão do arrasto Usando a técnica de arrasto da maca basket Sistema aí montado, né? E agora vamos fazer o arrasto aí